E tudo que você pensar, eu posso adiviar Sou, sete vezes mais forte eu sou, sou incrível e sempre estou de bom humor Sou um gnomo, mais antigo do lugar Conheço a mata, as ervas que podem curar Sou um gnomo, velhinho e brincalhão Se quiser ser meu amigo, me estenda a sua mão Combater os inimigos, malvados e xeretas Com a raposa o texuco, ninguém vai me encarar Cuidado amiguinho, a natureza não espera Como os fogos nos unir, salvar o planeta Terra Sou, sete vezes mais forte, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo E sempre estou de bom humor E até a próxima A gente se vê até a próxima Obrigado.